Olá meninas e meninos, hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre cuidados. Gente, é incrível, as pessoas falam assim, nasce um bebê e nasce uma mãe, e realmente assim. Eu pelo menos sou super preocupada com várias coisas da Alice, tenho vários cuidados. Eu acho que tudo na vida tem que existir o equilíbrio, né? Eu acredito muito nisso, para a criança é muito bom a gente também não prender muito, sempre se preocupar, mas também não deixar a criança viver dentro de uma bolha. Eu digo isso porque a gente começa a ficar muito pilhada, então você tem um neném pequenininho em casa, aí você fica, ai meu Deus, posso fazer isso? Não, eu não posso fazer aquilo. E aí vira uma pressão em cima de nós que somos mães, os pais, que fica assim, nossa, não vamos receber visitas, não vamos fazer isso, dar banho na criança só... Sabe uma coisa assim, pesada para nós? Então com a Alice eu fui muito seguindo assim o meu instinto. Olha, isso eu acho que é uma coisa que eu realmente devo me preocupar. Isso é uma coisa que eu acho que eu posso ser um pouco mais liberal. Olha, eu me sinto confortável de receber visitas nos primeiros dias da Alice. Isso eu já não me sinto confortável em fazer. Eu não sei como que foi com vocês, mas eu e o Fer sempre conversamos, e a nossa ideia era tentar ser o mais leve possível com a Alice. Então, existe preocupações? Existe, óbvio. Eu sou mãe, então eu me preocupo com milhões de coisas. Às vezes eu ouço qualquer coisa, ai, filho de tal pessoa teve isso. Peraí, o que que é isso? Deixa eu jogar no Google. Descobrir, então é natural, gente. Só assim, ó, nasceu uma mãe, desceu essa preocupação também. Não tem por onde fugir. Eu até digo isso, eu comentei esses dias no Stories. Eu tô contando tudo isso pra vocês, porque eu recebo várias mensagens. Tá, se você não se preocupa viajar com a Alice tão pequenininha, você não fica preocupada em já ir pra praia com a Alice. Então é o que eu falei pra vocês. Eu vou de acordo com o que eu me sinto confortável. Eu sempre me senti confortável de viajar com a Alice. Até porque os mesmos cuidados que eu tenho dentro da minha casa, eu tenho em qualquer outro lugar do mundo. Então assim, ai não, isso a gente tem que estar com a mão sempre limpa, tem que passar álcool em gel. Sabe, isso, independente de onde eu esteja, eu vou ser a mãe chata que vou estar fazendo isso. Eu vou ser a chata de, gente, vocês levaram a mão pra pegar meu bebê? Então, eu acho que é isso que eu falei pra vocês. Aquela coisa do equilíbrio. Então, a gente viaja assim com a Alice, a gente curte ao máximo com ela. A gente foi pra praia, fomos pra praia. E foi tudo incrível. Então, acho que vai muito mesmo do que você se sente bem pra fazer com o seu filho. E eu acho que conforme também a gente vai tendo filhos, a gente vai tendo essa segurança maior. Porque realmente, ter um recém-nascido em casa é muito louco. Porque você começa a ler tanta coisa, são tantas informações, é tanta coisa que não pode fazer que você fica, Jesus amado, nunca mais vou viver na minha vida, nunca mais vou poder fazer nada. Não, tá tudo bem. Vamos com calma. Vamos levar a maternidade da forma mais leve possível e se preocupar com o que realmente a gente tem que se preocupar, com o que a gente realmente tem que ficar em cima. Então, tem várias coisas que eu fico assim, poxa, olha, isso eu tenho que ficar de olho. Se a Alice ficar desse jeito, se ela começar a recusar o mamar, se eu sentir que ela tá cansadinha, pode ser coisa séria. Então, eu fico sempre de olho em todos os movimentos, sabe? Cada detalhe dela. E assim, a gente vai curtindo. Deixa ela brincar ao máximo, vai pro chão sim, vai curtir sim, mas com a gente sempre de olho. E eu digo isso porque a gente tá falando de criança saudável, de, poxa, a gente pode curtir, a gente pode sair, a gente pode viajar, a gente pode ir em lugares que a gente se sente confortável com nossos filhos. Mas se a gente não tomar cuidados básicos, aí a gente pode vir pra uma fase que ninguém quer passar, que é ver nosso filho doente, né gente? E falando em filho doente, esses últimos dias, eu compartilhei muito sobre isso no meu Instagram. Por quê, gente? Estava falando sobre o quê? Sobre pneumonia, que é uma coisa que, desde quando a Alicia nasceu, eu já me preocupei. Queria entender como que é, como que funciona isso, quais são os sintomas, o que pode trazer essa doença pra dentro de casa, pra um bebê tão pequenininho. Então, depois que eu contei todos esses dias nos stories, que no total foram cinco, eu pensei, por que não gravar um vídeo e deixar isso registrado e quem sabe vocês compartilharem, né? E aí você me pergunta, tá bom, Tassi, mas o que é pneumonia? Gente, pneumonia é uma doença respiratória grave. Ela é caracterizada por tosse, febre e secreção. Então, é uma das primeiras coisas que você tem que estar olhando na criança. Pera aí, tá com tosse, tá com febre, secreção, deixa eu entender porquê, gente. Essa é uma das doenças que mais hospitalizam crianças no mundo. Você tem noção do que é isso? É muita coisa. E ela é tão séria, gente, tão séria mesmo, que em cerca de um milhão de crianças morrem anualmente. Então, é surreal, né? Pelo menos quando eu vi esses números, eu fiquei, gente, isso é muito sério, gente. A gente precisa realmente estar compartilhando essas informações. Nos primeiros dias da Alice em casa, eu ficava super preocupada e tudo eu mandava pra pediatra. Então, a gente sabe que a pneumonia, ela é tosse, febre e secreção. Só que eu ficava assim, tá, tá com tosse, mas e agora? Doutora, o que eu posso ver? E a médica da Alice sempre falou uma coisa maravilhosa, pediatra. Tá, pela alimentação da criança é onde você vê se tem algo de errado. Então, fica sempre ligada. A Alice tá mamando bem? Ela tá bem? Não tá com febre? Tá tudo bem. Eu ficava, ai, ela tá mamando bem, mas às vezes eu acho que o narizinho dela tá meio com chiadinho. Então, a primeira coisa que você olha no seu filho é isso. Então, opa, a criança já não tá se alimentando bem, tá meio caidinha, tá meio tristinha. E além disso tudo, tá com tosse, tá com secreção e tá com a febre, imediatamente o hospital, assim, não pensa. Vai, entendeu? Vai! E uma outra coisa que a pediatra da Alice falava era a questão da respiração. Por quê? Pra vocês terem uma ideia, tipo, ao mesmo tempo que eu sou uma mãe leve, viajo com a Alice, vou pra vários lugares, eu também tenho os momentos que eu sou. Como eu falei pra vocês, tem coisas que eu realmente me preocupo. Então, às vezes eu via que ela tava, hum, respiração estranha, ficava assim, sabe, tipo, meio com secreção, já mandava a doutora e filmava a Alice. Doutora, como que a Alice tá respirando? A doutora tá? Tá tudo bem. Se você vê que a respiração dela tá cansada, aí você também se preocupa. Então é legal você ver porque a respiração da criança muda. Então, se ela tá com probleminha, se tá com alguma coisa no narizinho ou se é uma coisa mais séria, você percebe aqui, aqui em cima, sabe, pelo tórax da criança, como que tá. Se ela tá tendo muita dificuldade pra respirar, se você vê que tá abaixando e subindo muito, aí também é uma coisa que você já corre pro médico, já é uma coisa que você tem que se preocupar. Agora, uma coisa que a gente sempre se preocupa, sempre joga no Google, calma, meu Deus, como que se contrai? Com o que que é isso? Meu Deus, Deus me preveni. Então, gente, a pneumonia, ela é causada por diversos agentes que são fungos, bactérias, vírus, e aí os pulmões podem ser infectados com os vírus quando as crianças inalam, tanto pelo narizinho como pela garganta, que é aí que eu falo pra vocês que a gente tem que ficar de olho, sabe? Poxa, o narizinho tá... sabe quando a criança tá difícil assim? E além disso, eles também podem se espalhar tanto por tosse como por espirro. Então aí, olha, se você tá com gripe, espirrando, lava sua mão pra pegar seu bebê, tenha todo esse cuidado. E uma outra coisa que isso eu não sabia, gente, fiquei sabendo agora, também pode se espalhar pelo sangue, especialmente durante ou após o nascimento. Também fiquei chocada com essa informação, não sabia. Vamos lá, prevenção. Cinco passos. Primeiro passo, importantíssimo, lavar as mãos. Então, nós, pais, avós, tios, amigos, não importa quem chega na sua casa, vai pegar seu bebê, vai pegar sua criança, vamos lavar a mãozinha? Vamos lavar a mãozinha? Não custa, né, gente? Não custa nada. Lavar a mão do nosso bebê também lava a mão do nosso bebê. Enfim, mantém tudo limpo. Então, primeira coisa, lavar as mãos é uma coisa indispensável na nossa vida, gente. Tem bebê ou não? Manter as mãozinhas limpas sempre. Garantir uma nutrição saudável. Então, se é bebê, se alimentar do leite materno ou do leite que ela toma, enfim, mas ter uma alimentação equilibrada. Se já é um bebê que já tá comendo, você tá lavando bem as frutas, cuidando bem da comidinha, enfim, eu acho que é isso mesmo. Cuidar da alimentação, no geral, sempre. E até se não é mais crianças, né, gente? Nós adultos. Acho que tudo isso que eu tô falando vale pra tudo. É que a gente tá focando muito nos bebês, focando muito nós mães, a nossa preocupação, mas isso é pra nossa vida. Beber água potável, não compartilhar mamadeira, não compartilhar os copos das crianças, não compartilhar o garfo das crianças, enfim, o que é do seu bebê, o que é do seu filho, é dele. Cuida bem, porque criança tem a imunidade mais baixa do que nós, então a gente tem que estar sempre de olho nisso e ter essa preocupação, né? Agora sim, falando na imunidade, falando da prevenção, vacina, gente. Vacinação é super importante pros nossos filhos. Eu sei, eu sei, eu sinto, eu choro. Toda vez que eu vou levar a Alicia pra tomar a vacina, é uma loucura, porque aí ela chora, nós mães, tá, eu sou mais firme, assim, eu seguro ela, fico com ela, mas o Fer, todas as vezes o Fernandinho chora e ele não entra, ele fica do lado de fora e ele vai embora chorando, sim, né? É difícil ver o neném levando a picadinha, é difícil, mas eu acho que o que mais me deixa confiante, que faz com que eu leve a Alicia mesmo, sem medo. É isso, gente, é prevenção. Criança tem que estar com todas as vacinações em dia, então é só levar até um posto de saúde e tá tudo bem, é rápido. E, gente, a vacinação é a forma mais efetiva de prevenção da pneumonia bacteriana e é grátis, então você leva pro posto de saúde, já vai estar lá, disponível pro seu filho de até 5 anos. Entenderam tudo direitinho? Uma outra coisa que eu até ia contar pra vocês no início do vídeo, eu acabei esquecendo e agora que eu fui passando por tudo, eu lembrei. O que eu fazia com a Alicia desde pequenininha, que pra mim isso é maravilhoso, também foi a pediatra dela que me indicou. A Alicia, ela nasceu no frio, então por isso que tudo isso que eu tô contando pra vocês passava pela minha cabeça e eu me preocupava tanto. Ela ficava com o narizinho fechado, mas o que eu fazia muito, gente, indico pra vocês, é limpar o narizinho do bebê. Eu limpo muito o narizinho da Alicia, é uma coisa também que o Fer não gosta nem de olhar, ele tem aflição, ele, ai meu Deus, mas eu, desde pequenininha, hoje ela tá super acostumada, já é natural ela não faz manha, não faz nada, porque ela já se acostumou. Então, eu sempre pego a seringa, o soro fisiológico e vou de um lado e depois eu vou de outro. Eu comecei fazendo com um pouquinho, com a seringa bem fininha, colocava metade da seringa, depois eu aumentei, hoje eu faço com uma seringa um pouquinho mais grossa. Se você não se sentir confortável, você pode ir dando pinguinhos. Então, olha, isso pra mim era indispensável, gente, eu fazia todos os dias, faço, religiosamente na Alicia, esteja sol, frio, chuva, enfim, não importa, eu sempre tô limpando o narizinho dela, porque eles ainda não tem isso que nós adultos tem de, né, vamos suar o nariz, eles não fazem isso. Então, qualquer coisa pode incomodar a criança, desde um tatuzinho que tá ali, pode ficar, fazer com que a respiração fique, sabe aquela respiração que você se assusta? Tudo pode incomodar. Então, pra você ficar segura, vamos lá, vamos limpar. Então, isso eu não abro mão, gente. Por mais que você tenha medo, você pode fazer a primeira vez com a pediatra. A primeira vez que eu tive que fazer, eu falei, olha, pode me ajudar? Porque eu mandei mensagem, ela, olha, tá, se pega a seringa, faz assim, eu então, acho que eu vou deixar pra fazer na primeira consulta da Alice, assim eu me sinto mais confortável. Enfim, a higiene, sabe, básica do bebê, eu sempre penso nisso, o Fer fica assim, ai, Tassi, que aflição, eu não gosto de ver, eu falo, Fê, se eu não puder fazer, você tem que fazer, porque você não ia gostar que alguém passe seu nariz, né, a criança não tem isso, ela não vai nem colocar o dedinho lá pra limpar, igual a gente faz não. Então, é isso, gente, qualquer informação, qualquer dúvida, eu deixarei aqui no box de informações pra vocês, o link, vocês podem pesquisar, vocês podem ficar por dentro, não se esqueçam do quanto a vacina é essencial, o seu bebê precisa dessa segurança, então não tenha medo, por mais que você fique com dó, ai, a picadinha vai passar, é pro bem do seu bebê, então muita coisa a gente tem que fazer, a gente fica, ai, a mesma coisa, limpar o nariz, ai, que dózinha, não, gente, a criança precisa, ela precisa desse nosso cuidado, a gente tem que ser forte, né, vamos lá. E eu amaria, se vocês pudessem também me ajudar a compartilhar esse vídeo, eu acho que quanto mais pessoas puderem assistir esse vídeo, quanto mais ele puder ser compartilhado, menos crianças podem ficar doentes, porque a gente vai ter noção de como fazer, de como prevenir, como que funciona, e tudo mais. Eu amei esse nosso bate-papo, eu espero que vocês tenham gostado, um big beijo, e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus